Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial sem enrolação, nós estamos tratando do OBS, hoje vamos para a parte 2 e sem muita enrolação vamos direto para o menu de configurações, vamos aqui tratar hoje das configurações manuais da sua transmissão, então vamos lá, sem enrolação vamos direto aqui no menu configurações, vamos clicar aqui, ele vai abrir aqui para a gente, vamos dar uma passada geral aqui em todas essas opções, aqui na aba geral a gente não vai ter muita coisa para mexer ou trocar, mas aqui na aba de transmissão eu gostaria de dar uma dica preciosa para quem faz live como DJ, que é uma dica sobre a sua chave de transmissão, ok? Quem faz live no YouTube, principalmente como DJ, sabe que nós sofremos bastante com os bloqueios por direitos autorais e essa é uma dica como eu disse preciosa que vai te ajudar bastante a não sofrer tanto com direitos autorais, vocês estão vendo aqui que essa minha chave de transmissão ela termina em F106, eu vou abrir aqui o navegador do YouTube, se eu clicar aqui em obter chave da transmissão eu vou cair lá nessa página que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou abrir o navegador e vou mostrar como você chega manualmente nessa página para vocês aprenderem a fazer isso de uma forma manual e em caso de emergência vocês irem direto, vocês vêm aqui onde tem a foto do seu canal, a gente está aqui na página do seu canal, vem na foto, clica em YouTube Studio, ele vai abrir o YouTube, o painel do seu canal, aí aqui no painel do seu canal, bem do lado direito em cima tem uma bolinha chamada transmitir ao vivo, você clica nela, ele vai abrir a sua página de transmissão e aqui você tem as opções fazer transmissão, webcam, gerenciar, transmitir agora clássico, clica em transmitir agora clássico e ele vai abrir um painel, uma sala de controle da sua transmissão, tá? Bom, aqui no finalzinho existe uma parte chamada configuração do codificador, configuração do codificador é a configuração que você vai utilizar no seu OBS, tá? Aqui nessa URL do servidor você não vai precisar utilizar, por quê? Porque o YouTube quando você clica lá em YouTube, YouTube Gaming, ele já configura automaticamente para você, tá? Mas se você clicar aqui em exibir sua chave de stream, tá? Você vai ver que a mesma chave que está lá com o final F106 está aqui e você pode redefinir essa sua chave, tá? Você vai ver que aqui a chave mudou, certo? Ela agora é 62TZ o final dela Então eu vou clicar aqui com o botão direito, copiar Vou voltar lá para a minha área de transmissão Aqui onde eu clico, eu clico dentro dessa caixa aqui duas vezes Ele vai marcar em azul ali Posso dar um Backspace ou Delete E... Clico com o botão direito e clico em Paste Vocês estão vendo que ali, ele já colocou ali para mim o 62TZ E eu vou aqui clicar em Aplicar, tá? Então a partir de agora eu estou usando uma nova chave de transmissão Essa dica é bem legal porque o YouTube utiliza um algoritmo Que é nada mais do que um robô E que ele fica pesquisando músicas que tenham direitos copyright Direitos autorais de terceiros, tá? Essas gravadoras, enfim Os detentores desses direitos Eles notificam, quando eles encontram uma música que pertence Que tenha direitos autorais que pertençam a eles Essas gravadoras, enfim Editores em geral Eles notificam o YouTube para que o YouTube bloqueie a sua transmissão E o YouTube coloca uma tela preta e cancela Durante a execução daquela música Você fica sem som na sua transmissão Alguns aí já devem ter passado por esse problema, tá? Então você trocando a sua chave de transmissão com frequência Você, vamos dizer assim Dificulta um pouco mais a tarefa desse robô De rastrear a sua transmissão Do que se você deixar a sua chave de transmissão sempre a mesma, entendeu? Então assim, essa é uma grande dica para quem faz transmissão com frequência Quem faz live no YouTube Está sempre trocando a sua chave de transmissão Eu tenho visto que na prática Fazendo isso você Consegue pelo menos aí uma horinha Um pouco mais, uma hora Um pouco mais de uma hora Livre de bloqueios, tá? É apenas uma impressão que eu tenho Pode ser que funcione para mim E não funcione para vocês Mas De qualquer forma Quem entende de informática aí vai dar razão E realmente Se você trocar a chave de transmissão Eu vejo que alguns canais fazem isso E se alguns canais fazem Deve ter algum sentido, tá? Bom Então essa é a questão da chave de transmissão Você clicou ali em aplicar Ela já é a sua chave de transmissão daquele momento, tá? Se você clicar aqui em saída Você vai ver que aqui você pode alterar a sua taxa de bits Essa taxa de bits Como eu estou só gravando Aqui no Esse vídeo no OBS Ela está disponível para mim Tá certo? Porque eu não estou transmitindo Se eu estivesse transmitindo ao vivo Eu não poderia mudar essa taxa de bits Mas se a sua conexão Por acaso Se você começar a ser notificado pelo OBS De que a sua transmissão É... Ele te dando a sugestão De que a sua taxa de bits Tem que ser reduzida Pense seriamente em fazer Suas próximas transmissões Com aqueles valores que o OBS te sugerir Porque Se você não conseguir com 2500 Kbps Significa que a sua internet Está entre aspas Sofrendo um pouco para entregar Aquele pacote de dados da sua transmissão Ok? O OBS geralmente te sugere isso No meio da transmissão Ele diz que a sua taxa de transmissão Tá... Você precisa trocar a taxa de bits Diminuir, enfim Aqui na aba De áudio Também você não vai mexer em muita coisa A não ser o monitoramento Um pouquinho mais para baixo Aqui Se você quiser O dispositivo da área Da... Da área de trabalho O áudio da área da sua área de trabalho Dispositivo de monitoramento Você pode configurar aqui Tá... Mais para baixo Você não vai mexer em muita coisa Aqui A questão do vídeo É que Como eu estou aqui fazendo uma gravação Não está disponível para mim Mas Com o OBS em modo stand Ou seja Sem você transmitir Sem você gravar Você pode modificar aqui a resolução Se ele te avisar Que a sua resolução que você propôs está muito alta Ele vai te sugerir um valor de resolução Com o qual você faça a transmissão com conforto E aí você vem aqui Clica lá em configurações Vai para o menu vídeo E aqui você consegue alterar Essa taxa de resolução Tá Mesma coisa com o valor de FPS Frames por segundo Eu estou usando esse valor de 29,97 Porque a minha câmera DSLR Transmite nessa... Nessa... Taxa de frames Então ela... Ela... Se eu fizesse uma taxa Eu tenho que... Equalizar por baixo Se eu colocasse 30 Talvez ela ficasse com um pouquinho de diferença Para as minhas outras câmeras Então eu prefiro que todas elas Transmitam por 29,97 Mas o normal É 30 frames por segundo No YouTube Tá Teclas de atalho Vocês não vão utilizar E aqui no avançado Também não tem muita coisa Que você possa... Mexer ou... Ou melhorar Tá Na verdade É... Aqui talvez Na aba de saída A taxa de bits do áudio Eu te recomendo Que você use aí Se você vai fazer uma transmissão De um set mix Por exemplo Seu Com o DJ Você use aí 128 no mínimo Para que o seu áudio Tenha uma qualidade Para quem está recebendo Tá Eu utilizo 192 E as minhas transmissões Sempre saem com o áudio Perfeito Limpinho Com qualidade Isso é o mais importante Para vocês É... Que vão fazer a transmissão Pelo... Pelo YouTube Enfim A plataforma que vocês escolherem Ok? Então era isso Esse foi o tutorial Sem enrolação Parte 2 Do OBS É... Deixem um comentário Podem deixar perguntas Sugestões Para próximos vídeos Se quiserem E que principalmente Se inscrevam no canal Porque se inscrevendo O YouTube vai entender Que o meu conteúdo Tá... Sendo bom Para vocês E me dá incentivo Para fazer Novos vídeos E trazer sempre Dicas para vocês Beleza? Esse foi o tutorial Sem enrolação Canal da House Brasil Seu canal de música Na internet Até a próxima